Nesta quarta, só para inteligentes, com o chucachato. Eu gostaria de agradecer, quer dizer, não gostaria coisa nenhuma, porque eu não preciso agradecer que vocês estão assistindo de graça. Eu vou sair pelo fundo. O espermatozoide tem uma evolução de idade. E olha que vai decidir quando é que faz ou não faz o filho na gente. Não perca, nesta quarta, só para inteligentes, às 10 da noite. Aqui, NeyarTV.